Quando você nasce com tudo quebrado, é o que tá vendo, pedaço sem a boca, e só de cana! Tá doendo, tô sovendo, dentro da minha vida, me desculpou, Oh baby, minha baby, e o quê? Aí que vontade de jogar o seu avalqueado, amei! Oh baby, minha baby, aí que vontade de jogar o seu avalqueado, amei! A voz de mal, esse é o legal, a voz de mal, esse é o legal, é o que eu escuto, amei! A voz de mal, esse é o legal, a voz de mal, esse é o legal, é o que eu escuto, amei! A voz de mal, esse é o legal, a voz de mal, explica! A voz de mal, esse é o legal, a voz de mal, é o qual eu escuto, amei! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho